Reboca! Reboca! Reboca, porra! Reboca! Matei o meu! Matei o meu! Matei dois! Tá em cima da cabine, hein? Ele foi se esconder em algum lugar, velho. Tá em cima da cabine, meu. Em cima da cabine! Morreu! Cabo, 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 cabo. E eu que dei essa bala, velho? Aí, pra lado do meu pabó, aí. Se tiver bomba, ele vai jogar da gente, hein? Tá em cima da direita, velho. Aqui, ó! Correu! Tá aqui na minha frente, velho. O cara atirou debaixo da cabine, foi isso? Não, não. Tá aqui já, ó. O cara tá debaixo da cabine, mano. Matei o meu, matei o meu. Ele tá mirando em mim, ele tá mirando em mim. Me ajuda. Cadê o Predador? Cadê a impressão? O Predador tá... O Dolphin Line. Matei o meu, matei o meu. Tem mais um. Tá aqui comigo. Boa, acabou, acabou, boa. Que mano. Caralho, essa pistola dupla é muito ruim, velho. Nunca mais um jogo com isso. Pô, vocês tão demorando a me salvar, hein, doido. Caralho, acaba toda a minha munição, cara. Eu joguei. Eu joguei o bagulho em cima do cara aqui, mano. Caralho, velho. Tinha um cara dentro dessa moita aí, ó. Eu joguei, eu joguei nele, joguei. Não tava conseguindo ver esse cara, tá ligado? Bora rápido, bora rápido. A Lucha Hyper vem uns caros. Recupera a vida aí que morreu. Ah, já foi. Tô aqui, mano. Caralho, a bala comeu, fi. A bala comeu aqui, hein. Cadê o cara que eu matei aqui, mano? Ah, vocês falaram da minha arma aí? Acho que eu matei seis aqui, fi. Eu não tô achando o cara que eu matei aqui. Cadê o cara aí, mano? Olha o Lula aí. Mata o Lula. Caralho, que maluco é. Tu é, cara? Eu sou assim mesmo. É falta de remédio. Começa a passar o efeito, daí é foda. Então eu tô daqueles caras que pisam na bola de leite, né? Matamos duas equipes aí, mano. Me dá a balinha aí, cara. Caralho, meu caráter demais aí. Com as paradas escondidas. Caralho, eu não matei ninguém. Só dei um assist. E tu tava fazendo o que, porra? Pra não matar ninguém? Só dei um assist. Só não dei uma assistência. Tava morrendo, né? Como sempre eu morro. A minha função no jogo é entrar e morrer pra vocês poderem matar. Eu matei quatro e ganhei uma assistência. Fiquei sem som, o jogo bugou? Caralho, que saco, né? O cara atirou em mim, mano. Aí, ó. Tem gente, hein? Tem, o cara já atirou em mim aqui. Tá de 12 Romero com bala de fogo aí. Rafa de droga, chegar atrás deles. Agora ele já formou aqui, mano. Fala que formou, ó. Morreu alguém aqui na minha frente, velho. Hein, nego aí, esconde no mato, cara. Tô ligado. Na minha frente aqui, eu não vi ele não. Tá bom, velho, só... Ah, mano. É... Quê? Tá vendo ele? Não, tô vendo coisa, tô vendo coisa. Não é nem gente. Matei um aqui, velho. Boa. Nossa, que... Pô, não. Tomou um balaço na peste. Matei outro. Boa, mano. Já que é meu que eu matei, tem um corpo aqui também. Eu acho que tem outro lá, ó. Nas nossas costas, nas nossas costas. Nas nossas costas. O cara tá de hack, velho. O maluco caiu de cada arma. Matei dois, matei dois. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. O terceiro tá ali. É só vir comigo. Aqui, ó. Atrás desse barroco aqui, ó. Tem outro aqui. Tá aí mesmo. Tá de romero, filho da puta, velho. Matei esse aí. Cuidado nas costas, cuidado nas costas. Ah, fuck, mano. Mas lá é rindo, forçou. Calma aí, calma aí. É, rela logo. Só tem um. Rela a gente aí. Só não, rila eu, rila o back aí. Vai, parceiro. Não vai perder tempo, não. Não, maluco tá de sniper, velho. Tem cove ali, pro tu. Pra você rila quem? Qualquer um que eu achar que tá mais fácil. Tem que ser rápido. Para não, para. Baixa a cabeça aí, vai. Boa. Eu tô necrando, eu tô necrando. Já vi ele ali. É um cara só, velho. Tá doente, tá doenteando já. Banda aí, mano. Cuidado aí, back, bro. Já doenteou aí, já. É um cara só, é um cara só, velho. É um cara só? É um necro. É um necro. Tá ali, ó. Vamos pra cima. É um cara só, vai pra cima. Acertei uma vez. É um necro. Por que eu tenho? Tá ali já. Ali, ali. Não deixa ele correr, não. Vai, 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 vai. Vai que eu tô atrás. Tá atrás. Tá muito perto, tá muito perto. Tá muito miado, velho. Tá muito miado. Acerta um nele. Boa. Boa. Pode marcar aí que é neco. O maluco não tava na treta. Tá mozinho ele, velho. Qual é a arma dele? Mozinho, né? Dá uma girada aí, quem tá com a bot. Ele é, ele é. Não, tá bom. Não dá barulho de chamar, não. Não sei se tem. Tem um monte de gol pra lutar, pô. Tem um cara ali, ó. Fiz bem aquela perna. Caralho, não consegui acertar o cara, doido. Vai lá, vai lá. Que eu vou ficar olhando ele. Ele não vai levantar ele, não, doido. Ah, mas vai que ele tem resílio, não sei lá. Mas acho que ele era o último do primeiro time. Que a gente matou, se pá. Mano, não sei se eu vi um bizouro voando ali, hein. Eu tô vendo coisa. Como sempre. Cadê o bount, velho? Tá lá dentro? Bount tá com um pú. Tá um comigo e um lá dentro, velho. Que estranho. Não, não. Você pegou o do... Você pegou o do círculo. Um cara. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, bota o fé. Bota o fé, eu peguei o do círculo. Verdade. Aqui, ó. Tem uma snipe aqui, quem quiser. Mano, eu acertei um tiro de Romero nesse cara de muito perto, mano. E ele não morreu, velho. Não tem sentido nenhum, na moral. Tá ligado? Compartilhar. É, porque ele se mudou pra lá mais ou menos, né? Na mesma época, eu mudei pra cá, velho. Só que o cara era dessas paradas de finanças, tá ligado? Então o maluco tinha dinheiro pra caralho. Visitava... Vai abrir a porta aqui, ó. Bora chutar a cabeça do porco aqui, ó. Essa merda é buga. Vou botar a cara, não se espanta. Tô boladão. Passou aqui, ó. Vou botar a trepa aqui em cima ou não? Coloquei, coloquei. Já coloquei, já. Tem que jogar um gás aqui. Antes que ele estoura aqui. Só ali? Só. Só ali. Tá seis suspeitos, tá lá fora, será como? E aí? É bom quando eu fico agora? Puta aqui, faz dois tiros que eu dei de duty, cara. O terceiro não pegou. Eu vou lá em cima, no Otávio. Quebrou aqui, hein? Quebrou o quê? Ah, a trepa aqui. Pega o Podeloz, nós vamos pegar. É um time só, três caras. Tudo nessa direção aí, mais ou menos. Ele tá de besta, hein? Não dá nada, teu amigo meu também tá. Vamos ver quem é mais besta. Quem é o incompetente? Toma! Nice! Matou? Agora foi. Só espera ele chegar. O outro tá pra lá. Nessa direção dessa porta, vai ter o gás aí. Vou jogar mais um gás na porta aqui. Tá, não. Tá os dois um do lado do outro lá, onde você matou o cara. Tá. Mano, onde é que eu usei um bagulho de gás? Acabou meus gás. Você não jogou um bicho? Não, jogou um na porta aqui e o outro. Vamos ver o que eu fiz. Porra, esse brilho do inferno do jogo bugado tá me fudendo aqui. Você vai tentar ressaltar o cara aqui, eu não sei se eu vou conseguir, hein? Você tem que conseguir. Cara, essa ducha, ela acaba a bala rapidinho, mano. É porque você fica carregando, né, mano? Toda vez que você carrega, você dropa uma bala fora, né? É, eu tô sem habilidade. Ah, foda. Tem bola de grubber. Devorator de balas. Eu vi o cara, eu vi o cara. Agora que vai ser foda. Bullet devorator. Se você estivesse de sniper aqui. Vou ver se tá, se tiver só dois, e vamos luxar. Tamo tudo de 12. Tem só, os únicos caras que tá aparecendo tá aqui, ó. Nessa direção. Os únicos caras. Aí, ó. Os únicos caras que tá nessa direção, né? Não, os caras não fazem nada, mano. Esse cara é assim que eu daria pra cima. Tem mais que ir lá. Tem mais que ir lá. Não vou subir, não. É só aqueles dois ali. Abre essa porta de baixo aí, ô. Cuidado. Calma, calma. Um pouquinho, um aqui e outro aqui, ó. Os dois tão na mesma direção. Tá aqui um pouquinho afastado do outro. Ah, não. Se não, pra parede. Aqui, ó. Um aqui, ó. Um aqui e outro ali, assim, ó. E o outro aqui, assim, ó. É, ele tá atrás do bagulhinho ali. O cara sabe exatamente onde eu tava. O cara não erra no cross-ball não, hein. Não erra não, hein. HS. Agora ele me deu HS. Mas você matou ele também, eu acho, não? Não matei, não. Não. Me estilou. O cara é mandado. Nice. Matei. Rila aí, rila aí. Já rilei, bora. O que que matou? Ah, o cara morreu sangrando. Ah, eu finalizei com a Dut. Não manda não, cara. É só na mão dos caras que matam. Essa merda. O Mr. Lu é sinistro. Sei lá qual é o nome do cara. O cara nem mirou em mim, mano. Só subiu da rola ali e atirou sem abrir a mira mesmo. Troca de prova. Tem outro aqui de troca, tudo bem. Nossa, quase morreu. Ficou no corvo. Ficou no... Bico. Bico do corvo. Tá cheiroso a comida aí, mulher. É o que isso aí? Gato assado. Caralho, aí sim. E o que, Backbro? Gato assado. Gato? Gato assado. Gato assado. Tem gatinho. Macarrão com camarão. Uh, brabo. Camarão aqui é muito barato, velho. Na moral. Camarão é a barata do mar, cara. É muito barato aqui, velho. Mas no Brasil é com os camarões grandão, tá ligado? Tem de várias qualidades aqui no Brasil. Comprar um sacolão aqui é baratinho, velho. Chega, desgraça. Chega, chega. Boa noite pra vocês, galera. Valeu, valeu. Preda, predador. Amanhã nós jogamos mais, se Deus quiser. Última saia é petista. Puta, que pariu, então vai ser eu. Com a porta demorando? Cara, aí é petista, velho. Não tem jeito não, faz tudo atrasado.